Seria o Dell G15 a melhor opção com RTX 3060 do mercado brasileiro? Fala ficheira, fala ficheiro, sejam bem-vindos para mais uma videoanálise aqui no Última Ficha. Hoje eu vou estar trazendo para vocês a minha experiência ao longo de duas semanas usando o notebook mais hot do cenário atual dos notebooks gamers aqui no Brasil, que é o Dell G15, no caso o Ryzen Edition, no caso o modelo com um processador 5800H, um monstro de processador mobile e uma RTX 3060. É o top de linha, falando em processador e placa de vídeo, que a gente consegue no modelo e na série G15. Mas antes de falar toda a minha experiência para vocês, um recadinho bem rápido e importante do Bernardo. Última Ficha agora é um afiliado oficial da Ubisoft. Isso quer dizer que sempre que vocês comprarem um jogo da empresa usando o nosso link de afiliados, que está na descrição e no comentário fixado, vocês apoiam a gente com um percentual pequeno da compra. Como a gente sempre fala, o Última Ficha é mantido por uma equipe que ama jogos e dá o sangue para trazer conteúdos para vocês não só aqui no YouTube, mas também no site. Então qualquer ajuda que vocês puderem dar representa muita coisa para a gente. Se você não puder ajudar agora, está tranquilo também. Só de dar o like, se inscrever e virar membro se você puder, já está de bom tamanho. Bora crescer essa família Última Ficha, galera! A recém-lançada linha G15 da Dell chegou aqui no Brasil com uma vasta opção de configurações. Tem processadores Intel Core i5 e Core i7 de décima e décima primeira geração. Temos Ryzen 5600, temos Ryzen 5800H, temos RTX 3050, RTX 3060. Então são várias opções que a Dell trouxe para essa linha G15. A gente está hoje analisando o modelo top de linha que conta com o processador AMD, que é esse modelo aqui exato que está aparecendo na tela. E é um modelo, como eu falei, com o processador Ryzen 5800H, 16 GB de RAM, dois pentes de 8 GB, bacana, e do do do. RTX 3060 e um SSD NVMe de PCI Express 3ª geração de 512 GB. O modelinho utilizado nesta análise, esse aqui que está do meu lado, não foi enviado pela Dell. Foi um modelo comprado pelo dono do nosso site. Obrigado, Leonardo Coimbra, por me emprestar antes de você usar por duas semanas para a gente fazer a análise. Então, o que você viu no unboxing, aliás, unboxing aqui no card. E o que você vai ver agora é literalmente uma edição de venda, uma retail version. Esse aqui é o modelo que você vai receber em casa, exatamente igual, não é um sample de engenharia, não é nada. De review, é literalmente o que você vai comprar e vai receber na sua casa. Agora, se você quiser saber todos os detalhes, toda a experiência que eu tive com essa máquina, eu sugiro que você vá aqui na descrição e clique na nossa matéria escrita. Lá vai estar muito mais completo, tem vários temas abordados que eu não vou falar no vídeo para não ficar um vídeo muito grande, enorme e tudo mais. Vou focar mais nos pontos que eu sei que são mais sensíveis, que vocês mais querem saber e deixar bastante tempo aí para rolar gameplay, prints de desempenho, gráficos de desempenho, porque, no final das contas, o notebook gamer serve para jogar, não é mesmo? Não. Então, se quiser saber todos os dados, já sabe. Vai lá no ultimaficha.com.br e olha a nossa análise escrita. Mas, vamos partir para a videoanálise desse bebezão da Dell aqui. Começando por design e construção, né? Esse modelo aqui é todo feito em plástico. Mesmo custando de R$ 7 mil para cima, a gente vai abordar o preço daqui a pouco, ele é todo feito em plástico. A traseira, aqui o apoio do deck, a proteção da tela, a parte de trás da tela, é todo feito em plástico. Mas, plástico deixou de ser algo para você falar mal de um notebook. Existem vários tipos de plástico, vários tipos de acabamento, vários tipos de tratamento, de pintura, e a Dell caprichou bastante no plástico empregado nesse modelo aqui, tá? Todo ele, todo, todo ele, embaixo, em cima, dos lados, atrás, é num plástico... Eu não vou dizer preto, tá? Porque eu ainda não sou da autônica, eu acho. É um cinza bem bacana, cinza fosco, todo ele é fosco, não tem nenhuma parte brilhosa. A única parte que difere um pouco do design do notebook é a parte traseira, né? Vou passar de novo aqui, igual no unboxing. Tem uma parte mais texturizada e o logo da Dell ali, prateado, reflexivo. Mas, no geral, assim, 99% do corpo dele é todo em cinza, em plástico, cinza fosco e de muito boa qualidade. Existe uma boa rigidez nos materiais aqui, ó, no deck, ele não flexiona. No teclado também ele não flexiona. A qualidade de construção, no geral, é muito positiva. Não tem rebarbas, é tudo bem encaixadinho, os cortes são muito bem feitos. Então, assim, é um modelo de entrada, não é um alienware, não é uma linha premium dos notebooks gamers da Dell, mas tá muito bem caprichado. A Dell mandou muito bem na escolha do plástico, né? Deixa ele um pouco mais leve, talvez um pouco mais durável também, né? Mas caprichou, fez um plástico bacana, uma pintura legal, fosca, um acabamento bem gostosinho de tocar. Então, ser um notebook de plástico não é um problema pro Dell G15. Outro ponto positivo desse modelo é que ele é quase um notebook empresarial. Claro, se você não olhar que ele é gigante, né, grosso, pesado, tem essas saídas de ar grandes, tem entrada de ar em cima do teclado, se você não reparar a fundo nisso, no geral ele é muito sóbrio, né? Como ele tem uma cor só, o deck dele, se você desligar a iluminação do teclado, ou deixar numa iluminação fixa, num azul ou num branco, é muito cara de notebook de escritório, mesmo notebook comum. A única coisa que dá um destaquezinho gamer pra esse modelo são alguns Gs, letras G, na cor laranja, que temos aqui, temos desse lado, então, tirando isso, é um notebook que passa batido. Então, se você vai comprar, pensando, sei lá, em usar pra programação no seu trabalho e ao mesmo tempo jogar em casa, casa perfeita, não vai chamar atenção, você não vai chegar no aeroporto, abrir ele, vai começar a piscar RGB atrás dos lados, em cima, e tem aquele design gamer que parece que vai virar um transformer, não. A Del mandou muito bem, e essa parece ser uma tendência, né? Tem muitos modelos gamers saindo com design mais sóbrio, né? Mais um pouquinho puxado pro business, mas com um detalhe ou outro que fala assim, tá, eu sou notebook gamer. E isso, eu acho, particularmente, Pedro, muito bacana. Não sou fã desses notebooks que falam, cara, eu sou gamer mesmo, bate no peito aqui, ó, tem LED pra caramba, e, pô, vincos dentro da cacaça e não sei o quê. Não, eu gosto disso aqui, isso aqui tá muito bem feito, parabéns, Del, mandou bem demais na decisão. Como eu falei, o máximo de gamer que ele tem são as saídas de ar, tem duas atrás, uma de cada lado aqui nas laterais, e essas entradas de ar que, né, fazem total sentido, porque tem as saídas de ar aqui embaixo, então o ar entra e sai mais ou menos na mesma direção. Fora isso, é um notebook bem parecido com o notebook business comum. Ah, um detalhe importante, o que diferencia esse aqui de notebook business, com certeza, é o que eu vou te mostrar agora. Olha o tamanho do carregador, é imenso, é gigantesco. Tipo assim, eu tô com o Mac Air aqui do lado e ele ocupa fácil 70% da base, do comprimento do notebook. É um carregador enorme, mas faz sentido porque ele puxa 240 watts pra alimentar esse monstrinho aqui, com todo o desempenho, nos jogos que você quiser, com o máximo de FPS possíveis. Então, assim, acrescente ao peso do notebook pelo menos aqui um quilinho de peso de bateria, cabos e tudo mais. E agora a gente vai falar do quê? De tela, sim. Esse modelo aqui tem uma tela muito maneira pra você que quer um notebook gamer e não quer montar um setup completo com monitor externo, teclado externo, enfim. Ou seja, usar ele como um gabinete fechado, né, e ter todos os periféricos ao redor. Esse modelo aqui traz uma tela de 165 Hz, IPS, 300 nits de pico de brilho, resolução Full HD e ainda tem um acabamentozinho aqui anti-reflexo. Eu não achei essa informação no site da Dell, mas dá pra ver nitidamente porque esse Mac aqui tem o acabamento reflexivo, né, então se eu, por exemplo, botar contra essa luz que tá em cima do celular que tá gravando, vai refletir tudo. Já esse modelo aqui não, o que é excelente pra ambientes muito iluminados ou se você trabalha, joga com alguma iluminação indireta de janela, seja ela de lado ou de costas. Então, esse tipo de acabamento aqui em notebook gamer eu acho a melhor escolha. Falando na qualidade da tela, é uma tela muito boa de verdade, tá? Fora os 165 Hz que são excelentes, tá? Notebook gamer tem que vir com 120, 144, 165, 240 Hz. Já é uma realidade até no cenário nacional. É uma tela com brilho bacana, né, 300 nits ali de pico de brilho. Poderia ser um pouquinho maior? Poderia, mas é bem bom. IPS, reproduz as cores com muita qualidade, é agradável aos olhos, é muito boa pra jogar, boa pra editar também, a gente fez umas edições básicas aqui no Premiere. Não é uma tela profissional, tá? Você não vai ter uma representação de cores fiel, mais fiel que você pode conseguir no mercado, mas assim, é um notebook gamer, um notebook gamer de entrada e já vem com uma tela muito boa, né? Ângulos de visão muito bons, não tem aquele negócio de você dobrar um pouquinho pra cima, pra baixo, pros lados e já ficar tudo cinza, não. A tela é muito boa. Comparando com o Acer Helios 300, o Predator Helios 300, que eu vou deixar a análise também aqui no card, questão de qualidade da tela, tirando as tecnologias, porque aquele era 144 Hz e tal, eu achei aquela tela um pouquinho melhor, mas essa tá só um pouquinho abaixo, sendo que naquele review eu disse que era a melhor tela de notebook gamer que eu já tinha analisado. Então, a segunda melhor tela de notebook gamer que eu já analisei ou que eu já joguei, tá muito bacana, né? Então, assim, se você comprar, não precisa se preocupar em comprar um monitor externo 144 Hz pra jogar aquele Valorant ou CS, não, tá? Esse aqui já dá conta. Agora eu vou te falar o que não dá conta, o que você vai precisar comprar de periférico, porque, enfim, dependendo do seu uso, com certeza você vai precisar de um periférico extra, porque o que vem aqui é bem ruim, webcam e touchpad. Isso é normal no cenário de notebooks gamers ser ruim, mas, assim, o touchpad deste modelo específico é péssimo. Ele não é agradável ao toque, ele não tem cliques precisos, eu não sei se os drivers vieram mal otimizados e tudo mais, mas ele não reconhece vários movimentos que eu faço com o meu dedo, vários comandos, e o clique dele é horroroso, cara, é um dos piores cliques que eu já vi de um notebook nessa faixa de preço. Vou botar um vídeo aí no zoom, mas quando você clica, afunda tanto que parece que você vai quebrar o touchpad. Então, assim, touchpad de longe é uma das piores coisas desse notebook aqui. Até para quebra galho de você usar ele no colo no aeroporto, ele é péssimo. Então, leva um mousezinho sem fio, nem que seja aqueles baby mouse, sei lá, porque o touchpad dele é horroroso, é bem ruim mesmo, tá? Desculpa, mas é a realidade. Webcam, vou trocar para o Webcam aqui. Opa, aqui é o Coimbra e a gente está testando a câmera e microfone do Dell G15 Rising Edition. Será que dá para o gasto? Agora, uma surpresa negativa que pode atrapalhar alguns, né, dependendo do setup de vocês, é o teclado. Cara, que teclado horroroso para jogar, de verdade. Para digitar, assim, longa experiência de digitação, trabalho, pacote office, eu acho que até vai, mesmo assim não gostei. A parte positiva é que eu, Pedro, como você já sabe, gosto do padrão americano, muita gente está criticando que não veio regionalizado para o ABNT, ABNT 2. Sim, isso é um saco, eu sei que a maior parte das pessoas no Brasil quer um teclado ABNT a ABNT 2, mas para mim foi positivo, porque eu detesto o padrão ABNT a ABNT 2 de tanto tempo que eu uso o padrão americano. Mas o teclado em si, a distância de viagem da tecla, né, o travel distance, a sensação tátil, o espaçamento, a keycap em si, nada é positivo aqui, nada. Nem o RGB é positivo, ele é feito por zonas. Então, assim, você não vai ter aquela iluminação maneira no seu notebook gamer, no teclado que vem nele. É uma iluminação por zonas muito esquisita, então o efeito Rainbow é feio, eu deixei aqui rodando, por exemplo, um efeito que troca de cor toda hora, porque para mostrar o RGB, eu acho que o melhor preset que tem é esse, de trocar as cores ao mesmo tempo, porque iluminação por zona não dá, é uma mão de vaquice muito feia da senhora Dell. Então, assim, você vai precisar de um mouse para jogar, obviamente, normalmente quando você compra, normalmente não, né, se você compra um notebook gamer e joga no touchpad, você é um psicopata. Então, mouse gamer, ou mouse qualquer que você vai precisar, e você vai precisar de um teclado. Esse teclado para jogar, nem assim querendo ser legal, falando, ah, dá para jogar um jogo ou outro, não, cara. Nem um jogo assim, não competitivo, não dá. Se falando de jogo competitivo, esquece. Esse teclado é bem fraco, bem ruim, bem decepcionante, porque os últimos dois notebooks que passaram por aqui, o Acer Nitro 5 e o Predator Helios tinham teclados muito bons que você não precisava de um teclado externo. Então, resumo, se você for criar conteúdo ou quer uma qualidade de webcam melhor, vai ter que comprar uma webcam e prender aqui em cima, beleza, faz parte, vai precisar de um mouse gamer e de um mouse para viagem ali, porque o touchpad não dá nem para quebrar um galho, e vai precisar de um teclado para jogar, porque o teclado que vem nele é bem ruimzinho. Mas, esses são os pontos negativos de um notebook gamer, são coisas completamente contornáveis, e normalmente contornáveis, muita gente que compra um notebook gamer tem um teclado à parte mecânico, tem um bom mouse gamer à parte, e muitas vezes quem cria conteúdo também tem um webcam à parte, porque não dá para contar com webcam de um notebook, até porque ela não consegue fazer a movimentação de acordo com o seu rosto, com o seu tamanho, com a sua posição na mesa, ela fica fixa ali em cima. Chegamos no desempenho. 99% de vocês que estão vendo esse vídeo querem saber sobre o desempenho dele, para saber se vocês vão gastar essa grana toda no notebook, e ele vai entregar de volta os FPS que vocês precisam, a qualidade gráfica, tudo no ultra e tudo mais. Então vamos lá. Enquanto eu falar várias groselhas dessas a partir de agora, vai ficar passando aí para vocês, durante poucos segundos, os benchmarks, os gráficos de benchmarks, seja dos jogos, seja os sintéticos. Se ficar muito rápido, você dá uma pausa e confere, porque o objetivo é só te mostrar tudo, tudo que está na análise escrita, mas enquanto isso eu vou falar e a gente dá prosseguimento à análise para ela não ficar muito grande, porque se cada gráfico tiver que ficar 10 segundos, já era o vídeo. A gente fez um apanhado de teste, a gente fez benchmarks sintéticos focados no geral, CPU mais GPU, focado só em CPU, focado só em GPU, e a gente fez benchmarks de jogos, sejam jogos com benchmarks internos, e aí a gente diz para vocês na análise escrita quais são, vai estar separadinho lá, e jogos que não tem benchmark interno, mas que a gente fez uma sessão de jogatina, de gameplay, pegou os dados no After Bunny e pegou ali a média de FPS. A gente aproveitou para fazer um benchmark de alguns jogos não tão novos, para aproveitar dados que a gente tem de outras máquinas, de outros notebooks, de outros reviews que a gente já fez, e assim a gente consegue elencar ele ali de mostrar se ele é melhor, se ele é pior, quanto melhor, quanto pior, comparado a esses dados que a gente tem, pegamos jogos novos onde a gente vai inaugurar esses jogos com o desempenho dele, mas assim, eu prometo que esses jogos novos onde só vai aparecer o desempenho dele, em breve, na análise escrita, você vai ter lá o desempenho com 9900K e uma 2070, e talvez o desempenho com 9900K e uma 6800. Até o final de janeiro, com certeza, você já tem pelo menos essas duas máquinas acrescentadas lá, e aí vai ter mais uma variedade, um range ali para você ver aonde que se encaixa a RTX 3060 Mobile desse laptop. Lembrando, nem toda 3060 vai desempenhar igual, e eu vou falar isso em breve. Como vocês puderam já ver em alguns gráficos que já passaram para vocês, o processador é muito forte, nos benchmarks sintéticos ali, por incrível que pareça, ele colou 9900K, que é um processador ainda top de linha, tudo bem que não é da atual geração, a gente está na 12ª, 12ª acabou de lançar, então vamos considerar a 11ª, ele é de 9ª geração, mas é um excelente processador, foi referência para jogos durante muito tempo, é um processador bem esquentado, que consome bastante, e ele se desempenhou muito próximo, testes ali focados em CPU, ele ficou muito próximo ali do multi-core, menos de 10%, ali na casa dos 5%, pior, e no single-core ele ficou acima, então assim, é um processador mobile que desempenha ali no nível do 9900K, cara, chega a ser surpreendente a potência que esse Ryzen consegue. A 3060 também, como já era de se esperar, tem um desempenho muito bom, porque esse modelo aqui tem um TDP, eu vou explicar lá na conclusão o que é esse TDP, de mais ou menos ali até 125 watts, ele fica sempre acima ali dos 115, então, é uma 3060 que entrega quase o máximo que o chip aguenta. Vão ter modelos que vão entregar menos. Isso aconteceu na série 20, você simplesmente comprava um notebook com 2060 e a diferença de desempenho era muito grande, a gente teve isso aqui na análise no canal. A gente analisou o Acer Helios Predator 300, que tinha o mesmo processador, a mesma quantidade RAM e a mesma GPU do Lenovo Legion Y540 e a diferença foi abissal, por quê? A 2060 que vinha no Legion era muito fraca, ela puxava pouca energia, então desempenhava muito abaixo do Predator, que puxava mais e desempenhava mais. Então é a mesma GPU, o mesmo chip gráfico, só que eles são ali configurados internamente diferente por cada fabricante e vão te entregar diferente desempenho. Nesse modelo, você pode ficar tranquilo que você vai estar comprando praticamente a melhor 3060 Mobile possível. Falando de sistemas de refrigeração e upgrades agora, tá? Antes de abrir ele para vocês, eu vou falar no geral o que eu achei. a Dell mandou muito bem na refrigeração desse modelo. Não só por manter as temperaturas ali estáveis, tá? Mesmo operando acima dos 80, 90 graus, a RTX 3060 consegue manter ali o clock na casa dos 1800 MHz tranquilamente, assim, em longas jogatinas e o Ryzen ele cai um pouco, obviamente, cai ali para os 3100, mas é mais do que suficiente para empurrar todo o poder da 3060. Agora, o que mais me surpreendeu, com os coolers no máximo? Esse disparado notebook gamer, assim, dos últimos anos, de média de performance média para cima, da série 60 para cima, o mais silencioso que eu já vi. Comparar ele, por exemplo, com o Nitro 5 e com o Helios 300 é uma piada. O barulho que eles faziam com o cooler no máximo era inaudível. Você tinha que jogar com o headset e com o volume alto. Esse aqui, apesar de ter um som ruim, como qualquer note gamer, um som embarcado ruim, os alto-falantes, você consegue jogar só com o som do notebook, porque as vento-linhas não fazem tanto barulho. É incrível o nível de ruído que esse cara consegue com peças tão quentes. O 5800H é um processador esquentado, tá? O Cadê conseguiu fazer com esse sistema de refrigeração? Eu não sei se isso aqui ajuda, provavelmente ajuda, né? Chupa! Chupa um pouquinho de ar frio bem para dentro da área ali do cooler, então deve ajudar bastante, fora a saída de ar. Enfim, a engenharia feita no sistema de refrigeração foi muito bacana por parte da Dell, que normalmente nas linhas anteriores fazia um barulhão enorme, tinha termo-trottling pra caramba nas linhas G5, se eu não me engano, era G5 e G7 que ela usava. A refrigeração era bem capenga, bem ruim, tinha que fazer undervolt, tinha que fazer um monte de coisa, nem isso aqui não, cara. Compra, tira da caixa e sai o zone. Óbvio, se você quiser fazer um tweak ou outro, vale a pena. Mas se você for um noob qualquer e só quer pegar e jogar, sério, tá muito bem otimizado de fábrica. Mas agora eu vou cortar aqui e vou te mostrar como é que ele é por dentro, questão de armazenamento, RAM, upgrades, já volto. Bem, Ficheiro, pra abrir a carcaça aqui e ter acesso a RAM, SSD, essas coisas, 2G15 é simples, mas você vai precisar de algumas ferramentas, né? Primeiro, você vai precisar de uma chave Phillips, vão ter dois parafusos aqui mais em cima, dois aqui um pouco mais na metade e quatro embaixo com dois aqui, dois aqui e você não vai conseguir simplesmente tirar e puxar. Você vai precisar de algum cartão de crédito ou essas ferramentas de abertura de... pra abrir iPhone, pra trocar bateria, abrir smartphone, ela vai ajudar bastante. Não é preciso de muita força, tá? Você encaixa um pouquinho de um lado e ele vai se destacando até que isso aqui sai e você tem acesso à parte interna do G15. Um easter egg ou não, né, legal, é o logo da Alienware. Esse laptop, se eu não me engano, ele compartilha a placa-mãe e alguns componentes com a série da Alienware, que é o R15 e R17, se eu não me engano. Então, por isso que tem aqui essa carinha de ET. E conforme eu tinha falado no unboxing e já tinha falado algumas outras vezes aqui também na videoanálise, o modelo brasileiro está vindo com dois pentes de memória RAM 8GB, ou seja, totalizando 16GB. Isso é muito bacana porque você consegue acesso ao Dual Channel e pelo que eu também pesquisei, lá fora vem, esses modelos tem alguns vindo com um pente de 16GB e aqui a gente deu essa sorte porque existe uma regrinha de ter que ter alguns componentes brasileiros e tudo mais com fabricação nacional e esses são dois pentes da Smart, tem até escrito Brasil, Manaus e por aí. Então, dois pentes de 8GB, excelente Dual Channel. Aqui vocês veem essas duas pecinhas de metal, né, na cor mais mais cobre, mais dourada. Aqui é onde entra os SSDs, um está instalado aqui que é do tamanhozinho mais compacto, mas também aceito o tamanho padrão de 280, né, vocês conseguem ver aqui na furação, eu vou abrir para vocês verem. E esse lado aqui, o lado direito, vem vazio. Além disso, também é possível trocar a plaquinha Wi-Fi, ela é removível, está aqui, e temos o sistema de refrigeração, dois coolers, um para GPU e um para o processador, a bateria de 86 watts hora e outros componentes aí, você que é mais aficionado, você pode ver, aqui tem os woofers de alto-falantes e tudo mais. Bem, como que você acessa a parte de SSD? Vamos lá, vou dar um zoom aqui, indo aqui para o lado direito, a Philips não funcionou, tá, então no mesmo pacotinho que eu tinha isso aqui, quando eu trocava bateria de iPhones, tinham algumas pecinhas e aí uma espécie, eu não sei se tem o nome certo para isso, eu não sou tão nerd assim, mas é tipo uma mini Philips, tá, esse parafuso, ele só rosqueou nessa, entre aspas, mini Philips, são dois parafusos que seguram essa chapa de metal, que é o dissipador e também serve para manter ele no lugar, então você tira aqui, um fica preso, o outro, esse de baixo, você tira mesmo e a chapa de metal, você consegue tirar com o outro preso ali. Se você quiser encaixar um SSD de tamanho padrão, que é esse que você vê nas lojas por aí, que é o 2280, você vai tirar esse parafuso e vai encaixar aqui, e aí você vai ter acesso a um SSD 2280 ao invés de um SSD 2230 que seria esse quadradinho. Então, o lado direito vem vazio, vamos agora para o lado esquerdo e aqui no lado esquerdo é onde vem já pré-instalado, deixa eu botar tudo certinho, ah, esqueci de mostrar, mesmo o lado que não tem SSD já vem com termopad pré-aplicado, então se você comprar um SSD, por menor, maior que seja, pelo menos uma parte vai estar já com termopad, é só você tirar aqui e ver um adesivinho, se não me engano, deixa eu ver, é, vem um adesivinho aqui, não sei se vai dar para ver no vídeo, aí você tira e deixa bem grudadinho no seu SSD, caso você venha comprar. E aqui já vem instalado 512 GB de um SSD NVMe de terceira geração, PCI Express 3, vou tirar aqui para vocês verem, vou tirar a carcassinha, está vendo, também com termopad, deve dar para ler aí, NVMe 512 GB SSD Gen3 X4. Então esse é o que vem, para quem nunca viu, eu vou tirar ele aqui rapidinho, Coimbra, peço perdão se você estiver muito nervoso vendo esse vídeo, mas para quem nunca viu um SSD 2230, é mais chato de tirar daqui. Bem bonitinho, bem. É assim, você está acostumado com o 2280, que é aquele grandão, que vem mais ou menos até aqui e esse é um 2230. É o que vem por padrão nesse modelo aqui, provavelmente em todos os modelos da série G15. Então eu vou encaixar ele de novo aqui para vocês verem como é simples. Vamos lá, dar um zoomzinho. Faz igualzinho se você estivesse fazendo para um modelo grande, seja no computador ou no PS5. A gente já mostrou aqui como trocar no PlayStation 5, você vai alinhar aqui no buraquinho. A gente vem agora colocar a pecinha, a gente pode botar um parafuso primeiro aqui, esse de trás, que é o que segura mais embaixo. Ah, a minha chavezinha não tem imã, essa chave minúscula. Então atrapalha um pouquinho a minha vida, porque eles são muito pequenos. Eles podem enrolar lá para debaixo da placa-mãe e aí vai ser um desastre. Então a gente bota aqui um. Dois mil anos depois. Então para você que estava aí curioso sobre a parte interna do G15, seja o Ryzen Digital, seja o Intel, provavelmente você vai receber algo muito similar ou idêntico a isso aqui. Dois pentes de 8 GB, nesse caso veio dois pentes da Smart. Do lado esquerdo vem um SSD 2230 de 512, mas aqui tem a furação para o 2280. Do outro lado vem vazio, se você quiser fazer expansão também você pode botar um 2230 que é bem difícil de achar no varejo ou colocar um 2280. Então você pode tirar esse, colocar outros e por aí vai. E o upgrade de memória RAM também bem simples, bem acessível, não são soldadas. Sistema de refrigeração, tem os heatpipes aqui embaixo, aqui entra ar quando está a tampa por cima e ele joga aqui pelas laterais e pela parte de cima. Concluindo, vale a pena, não vale? Vamos lá, calma. Desde a série 20, RTX 2060, 70, 80, 80 Super, na hora de você comprar um laptop você tinha que ficar ligado na TDP, tá? Por que ficar ligado na TDP? Como eu falei, uma 2060 não desempenha igual a outra num outro notebook, mesma coisa vai ser com a série 30. O que seria TDP assim falando de um grosso modo, não querendo passar cagar regra nem nada? O termo em inglês significa Thermal Design Power, que significa o máximo de dissipação de calor que aquele chip tem. Ela também é muito usada pra referir o consumo de watts, né? De energia de um chip. Então tem empresas que usam de forma diferente, ou pra mostrar pro consumidor quantos watts consome, ou pra mostrar a capacidade de poder de calor que o chip dela solta, tem umas que usam os dois, então isso foi muito variável. Mas o que você tem que se ligar é o seguinte, quando você for fazer a sua pesquisa, dá uma jogada assim, o modelo do laptop que você quer, aí o modelo da GPU, no caso 3060, Wattage, W-A-T-T-A-G-E. Você vai ver quanto que alguém em algum review ou a própria fabricante disse, mostrou que a placa de vídeo puxa. Essa aqui foi uma das maiores que eu vi no mercado mundial, não é só no mercado brasileirão, porque até aqui não tem muitas opções de 3060. Pessoas que já fizeram testes mais profundos nessa parte de consumo mostram que essa 3060 consegue chegar ali nos 125. Nos jogos, eu vi que se mantém, vocês viram também gameplays gravados ao longo da análise, eu deixei bem grande ali o afterbun aparecendo, ele fica constantemente acima dos 110, 115 watts de consumo. Isso é bem bacana, extrai bastante desempenho da 3060 e quer dizer que você está pagando por um produto que não está sendo capado, seja ele porque não consegue gerenciar tanta energia ou porque a capacidade de refrigeração do notebook não é boa e eles têm que capar. Então, a Dell mandou muito bem na refrigeração e mandou bem demais em botar quase que o limite do chip, ou talvez seja até o limite e eu esteja falando alguma besteira, botando ali o limite de desempenho da 3060 sem enganar os consumidores. Então, não tem muito o que falar, né? Se o desempenho é excelente, a qualidade de construção é boa, o plástico é bacana, o design, para quem gosta de um negócio meio termo de business e gamer, é banheiro, refrigeração boa, é silencioso, tem uma placa de vídeo que desempenha o máximo que o chip consegue praticamente. Tem um excelente processador? Por que eu não recomendaria? Por causa de um touchpad horroroso? Por causa de um teclado ruim? Um webcam? Que todo notebook tem praticamente ruim? Claro que não. Os pontos negativos desse notebook, de um notebook gamer, são completamente relevantes ao meu ver, tá? Eu jamais deixaria de comprar esse modelo por causa desses três pontos negativos que eu citei. Você consegue jogar tranquilamente com o mouse gamer, o teclado gamer e se for criar conteúdo bota um webcam. Se não, essa aqui para reunião, para um zoom da vida, dá e sobra. Todos os outros pontos positivos são muito grandes comparado aos pontos negativos do Dell G15 Ryzen Disco. Levando em consideração tudo isso, ele é mais do que recomendado, é uma compra muito certeira se você estiver buscando um notebook com 3060, um notebook gamer ali, das opções do mercado com o melhor custo-benefício e desempenho possível. E por que eu vou falar melhor custo-desempenho possível? Na Black Friday, ou seja, pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, e pouco tempo depois do lançamento, porque ele deve ter um mês ou dois no máximo que foi lançado, o dono do nosso site, desculpa aqui te expor, eu sei que você é rico, então você será exposto agora. Ele conseguiu, através de links com desconto, cashback, cupom, não sei o quê, acumulando tudo, comprar esse notebook que veio com a mochila que está no unboxing, então se você não assistiu o unboxing, de novo aqui no card, o unboxing desse modelo, tirando todos os cashbacks esse desconto, o notebook ficou no valor final de R$7.100. Aí você fala, pô Pedro, R$7.100, R$7.100 é muita grana, eu não tenho esse dinheiro, fica muito caro. Bem, não é para todo mundo, realmente não é para todo mundo, mas se você levar em conta que uma 3060 de computador vai dar quase o preço desse notebook, e você ainda teria que comprar um monitor de 165 Hz, que vai dar facilmente mais de R$1.000, um processador desse, que é do nível de 9900K, que ainda deve custar mais de R$2.000, se você botar isso tudo na balança e considerar que isso é um laptop que você pode levar para qualquer lugar, a Dell acertou em cheio no preço. Isso considerando os cashbacks e tudo mais. Se você entrar no site da Dell agora, tem aquela loucura da Dell de botar o preço dele em R$9.000, R$10.000, que só os lunáticos ricos pagam. Não faz nenhum sentido você pagar R$10.000 nesse notebook, sendo que no varejo há pouco tempo atrás, com o cashback, com o cupom, ficou na casa dos R$7.000, e isso deve se manter ano que vem. Outra coisa positiva é, a Dell lançando esse modelo na casa dos R$7.000, R$8.000, vamos dizer, sem cashback, ela empurra toda a geração R$20.000, que estava nessa casa de preço, para baixo. Porque quando saiu esse notebook, pegou muita fabricante com R$20.000, R$20.000 no mercado ainda de surpresa, estava custando mais ou menos a mesma coisa, o que não faz nenhum sentido, porque ele é bem mais forte, vocês viram aí nos gráficos de desempenho. Então pode ser que você, que está reclamando que não tem R$7.000, R$8.000 para dar no laptop, mais que uma R$20.000 seja suficiente para você, que o preço vá caindo desses notebooks, porque tem que cair, porque não vai vender, vai encalhar se for competir com ele. Para chegar, sei lá, na casa dos R$4 e pouco, R$5.000, um notebook com uma R$20.000 lacrado, fora os usados. A galera que estava vendendo usado aí da R$20.000 a preço astronômico, você chega, manda uma mensagem e fala, amigão, olha só, tem um G15 boladão aí com R$30.000, que está custando R$7.000, R$8.000, como é que você está vendendo o teu usado R$20.000 por R$6.000? Então, além dele ser uma ótima opção no mercado, ele ajuda o mercado para o consumidor derrubando o preço da série 20, seja em produtos novos ou no mercado de usados. Então, ideal, acertou em cheio, G15, muito bem no geral, tem seus pontos negativos, não tem jeito, vou criticar, mas para jogos, desempenho bruto, preço por desempenho, mandou bem demais. E aí, Ficheiro, o que você achou da análise do G15 Ryzen Edition, modelo com R$5.800 e RTX 3060. Conta para mim aqui nos comentários. Eu tirei suas dúvidas? Eu não tirei? Ficou faltando alguma coisa? Você quer saber? Quer fazer uma crítica? Comenta qualquer coisa que te dê vontade aqui embaixo. Comenta que eu sou feio, que a minha barba é zoada, que a Zelda não apareceu, a Zelda está dormindo aqui na caixa do notebook, inclusive. Comenta qualquer coisa. É muito importante ter esse feedback de vocês e gera engajamento, o que é importante para o crescimento do site. Então, se você quer que a gente cresça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário. Outra coisa, se você quiser ajudar mais aí na Última Ficha, considere ser membro. A partir de R$2,99 você vira membro, consegue alguns benefícios exclusivos e financia essas loucuras que a gente faz. Comprar um notebook, comprar uma iluminação, comprar alguma coisa para o cenário, um tripé e tudo mais, a gente reinveste tudo 100% no canal e sempre tenta conseguir os melhores benefícios para você. Eu sou o Pedro, vou ficando por aqui, agradeço demais a sua atenção e até a próxima videoanálise. Tchau. 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 Tchau.